Bom dia. Bom dia, eu combinei aqui com a professora Lígia para que nós formemos a mesa, porque agora a gente pode acompanhar daqui mesmo, não precisa ficar necessariamente na plateia. Então, além da professora Lígia, professora Monique, professora Sandra Garrido, falta de costume, professora Thaís e Maria Clara Guimarães. Bem, nós temos hoje um prazer de atender o convite da professora Lígia de coordenar os trabalhos da apresentação de um projeto novo chamado Transformações nos Espaços da Saúde no Brasil e suas implicações para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, 88, 2018, os 30 anos do SUS, como nós discutimos e comemoramos no ano passado. Então, acho que é uma grande oportunidade de fazer uma investigação desse tema com novos olhares do ponto de vista teórico e seguramente com algumas provocações conjunturais, vamos dizer assim. Eu queria para o pessoal que está chegando agora ou que não acompanhou durante esse processo a constituição dessa área chamada política, planejamento e gestão em saúde, fazer uma pequena introdução, nós combinamos que realmente quem vai ter mais tempo aqui é a professora Lígia com 15 minutos, as outras colegas vão ter 5, 7 minutos para não cansar muito vocês e essa abertura que eu estou querendo fazer é no sentido de destacar pelo menos 3 momentos no Brasil da construção dessa área chamada política, planejamento e gestão em saúde e com ênfase especialmente na parte da política. Eu diria que o primeiro momento foi traduzido por um conjunto de estudos de caráter mais macro, sobretudo nas relações entre Estado e sociedade, com um olhar, obviamente, voltado para a saúde. E nesse período, especialmente nas décadas de 70 e 80, se destacam os estudos da professora Cecília Donângelo, porque a pretexto de estudar o mercado de trabalho médico, ela foi levada a estudar as relações do Estado com as políticas sociais, particularmente sob o ângulo da previdência social, então é um estudo que marca o interesse no nosso campo com a questão da previdência em 1975, quando foi publicado esse estudo. Eu diria também, nessa época, teve um brasilianista que estudou também a previdência social, James Malloy, pouca gente conhece em relação a esse estudo, foi publicado nos novos estudos SEBRAP, mas realmente, do ponto de vista brasileiro, o trabalho da professora Cecília Donângelo se destacou. Também eu poderia chamar a atenção da dissertação de mestrado de José Carlos Braga, que vocês conhecem, todos aqui, e que se transformou depois de um projeto coordenado por Sérgio Arouca, no PESES, num livro também muito conhecido, chamado Previdência e Saúde, se eu não me engano, do Sérgio Gózio de Paula com José Carlos Braga, que trouxe um olhar de economistas para aquilo que estava se passando no âmbito das políticas sociais. E um terceiro estudo, que também eu acho muito interessante, para uma das vertentes que depois eu vou destacar, que é o estudo da professora Madel Luz, no final dos anos 70 e início dos anos 80, cujo trabalho, cujo livro foi prefaciado, inclusive, pela professora Cecília Donângelo, e que ela traz a questão das instituições médicas, sobretudo entendendo as instituições como estratégia de hegemonia. Tem incluído capítulos sobre conjunturas, por exemplo. Então, acho que esse era o primeiro momento que eu queria destacar no desenvolvimento do nosso campo. O segundo momento, eu diria, já depois da redemocratização, com o enfrentamento da implantação das AIS, do SUDES, e depois do SUS, no Ministério, na Previdência e nas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, estudos mais voltados, vamos chamar assim, para a implementação. E que, de alguma maneira, dialogavam com análise de conjuntura. E, nesse particular, um estudo que faz uma ponte de um momento primeiro para o momento segundo, é o livro da professora Sônia Fleury, com o Jaime de Oliveira, também notar para as mais jovens e os mais jovens o título, IN, entre parênteses, Previdência Social no Brasil. Vocês veem que a Previdência nos persegue já há algum tempo. E esses estudos levaram, inclusive, a professora Sônia Fleury, no início dos anos 90, a convocar um seminário, que depois se transformou em um livro produzido e divulgado no México, pela Universidade de Xochimilco, sobre políticas, Estado e políticas sociais no Brasil, em que vão apontando vários capítulos, vai apontando vários capítulos, mostrando a necessidade de avançar nos estudos de implementação e, sobretudo, das políticas no interior das instituições. E um terceiro momento, estou concluindo, nós fazemos, a professora Carmen Teixeira e eu fizemos um balanço para a Revista de Saúde Pública de São Paulo, em 2006, e destacávamos que muitas das inflexões que ocorriam nas investigações tinham a ver com as conjunturas sofridas pelo Brasil em termos de políticas de saúde. E, a partir daí, novos estudos foram trabalhados, mas muito mais numa perspectiva micro, ou de estudos de políticas de saúde. De modo que o terceiro momento que eu queria destacar é, sobretudo, a partir de 2013, quando a Brasco, ao privilegiar a construção de uma rede de pesquisadores em políticas de saúde, promoviu seminários, debates no Congresso de Políticas, etc., e nós destacávamos, pelo menos, algumas linhas teóricas que estavam se constituindo, ou algumas já relativamente consolidadas no Brasil. O primeiro, que teve um sucesso grande, sobretudo de pessoas que vinham do Norte e faziam pesquisa por aqui, baseada no neoinstitucionalismo histórico. Saiu livro, por exemplo, de Vieira, de várias outras pessoas que compuseram esse trabalho. Também já se faziam as pesquisas aqui e passou a ter um peso maior por uma publicação de outro livro, baseado na Sociologia Reflexiva do Bourdieu, que foi o livro apresentado pela professora Lígia, do Patrícia Pinel, e que mostrava várias pesquisas que já estavam em curso, alguns dos autores, inclusive, aqui presentes. E uma terceira linha, talvez menos conhecida, é aquela resultante das reflexões das proposições teóricas de latino-americanos, como Carlos Matos, Mário Testa, entre outros, que nós destacávamos da possibilidade de, a partir desse trabalho, realizarmos análises políticas em saúde, e não apenas análises políticas de saúde, que é toda a tradução que a gente vai tentar construir de 2014 para cá, através do nosso Observatório de Análise Política em Saúde. Então, hoje nós vamos ter, portanto, uma continuação e um aprofundamento com algumas reorientações de uma dessas linhas que eu sistematizei nesse terceiro momento. Professora Lígia. Obrigada. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com esse grupo de pesquisa e com essa coordenação e apresentação de Jair Nilsson para apresentar um projeto de pesquisa. Essa sessão é uma sessão que, frequentemente, nós temos recebido os produtos das pesquisas, mas a apresentação de projeto também é importante, porque é o momento que os autores vão receber críticas e feedbacks e que podem mudar a pesquisa. Os alunos também, os mestranos e doutorandos estão elaborando seus projetos, veem que as mesmas hesitações nós também temos. Então, ele é um aprendizado tanto para o pesquisador que apresenta como para os alunos que estão assistindo. Esse projeto, como o Jair Nilsson falou, ele está dentro do eixo da análise sócio-histórica do Observatório de Políticas. É produto de uma linha de pesquisa que começa em 96, mas, particularmente, em 2006, então, a linha de estudos sócio-históricos que vem se desenvolvendo há alguns anos aqui no Instituto. E, como vocês veem, dele participam várias instituições, além do ISC, na equipe de pesquisa que nós vamos apresentar como um jogral os diversos projetos articulados. Na verdade, não é um projeto de pesquisa, porque não seria possível um único projeto de pesquisa dar conta da complexidade da questão, da problemática que está colocada. Então, é um conjunto articulado de projetos com o mesmo referencial teórico, com a metodologia em comum, para responder a uma problemática que eu vou apresentar. Então, eu vou apresentar essa problemática, e depois a professora Monique de Azevedo Esperidião vai apresentar um subprojeto do Espaço das Organizações Internacionais, a professora Sandra Garrido, o Espaço dos Planos de Saúde. Fazem parte ainda a professora Sônia Cristina, a professora Jean Massy, que acabou de apresentar um projeto que não é o subprojeto dele nesse programa de pesquisa. Em vermelho estão os apresentadores, a professora Thais, Maria Clara, que apresenta seu projeto de tese de doutorado, Shirley vai desenvolver um pós-doc júnior ao interior do projeto, e contamos com o apoio técnico de Cauê Salé Freitas. Além disso, nós temos também uma colaboração com a Universidade Federal de Pernambuco, com as professoras Eloísa e Raquel, que desenvolveram, estão desenvolvendo um trabalho interessante, onde há uma articulação entre análise do significado da ruptura institucional, que foi o golpe de 2016, com as propostas dos empresários para a reforma do Sistema Único de Saúde, particularmente consubstanciada na organização do Instituto Coalizão Saúde, que conseguiu reunir o que eles denominam de toda a cadeia produtiva do setor saúde, inclusive setores empresariais, tradicionalmente com interesses contraditórios, como é o caso das indústrias de equipamentos e dos planos de saúde. A exposição inicial será... Eu vou fazer uma exposição inicial sobre a problemática de pesquisa, como é que ela foi construída, quais são as principais questões, depois o aspecto geral da metodologia que unifica esses diversos projetos articulados, e depois eu vou passar para as demais apresentadoras. Bom, a análise das políticas de saúde, ela se defronta com vários obstáculos. Os principais obstáculos são, por um lado, a determinação social e biológica do fenômeno saúde-doença, que torna complexo qualquer análise da relação entre políticas e os problemas de saúde da população. Por outro lado, também é uma complexa relação entre o Estado e a organização dos serviços de saúde. Tem vários lugares aqui na frente, o pessoal que está chegando. Para enfrentar essa complexidade, que funcionam como obstáculos epistemológicos, nós não temos uma teoria unificada do social, e sim várias teorias do social, que tornam esse problema ainda mais complexo. A despeito dessa questão, tem se desenvolvido historicamente uma área denominada, digamos, nos países do hemisfério norte, como Health Service Research. E, a partir de 2010, começou a surgir Health System Research, e eu encontrei na revisão do Estado da Arte até um livro denominado A Ciência da Análise dos Sistemas de Saúde. Então, os sistemas de saúde têm sido tomados historicamente como objeto de investigação. Inicialmente, a partir da decomposição em políticas e programas, que nós próprios fizemos isso na linha de pesquisa de avaliação, mas progressivamente como totalidade. Análise de sistemas comparados, o sistema como objeto de investigação. O principal problema desses estudos que nos antecedem é a teoria sistêmica, que é uma teoria que é derivada dos sistemas biológicos. Então, esse movimento de derivar a teoria social do biológico vem desde Durkheim. e é, digamos, é do senso comum douto. Então, há a semelhança do sistema cardiovascular, do sistema endócrino, que tem harmonia, tem complementariedade, tem feedback. Essas noções são transpostas para o sistema social e aí se confrontam com as contradições e o caos do mundo social ou outras determinações. A crítica à teoria sistêmica foi feita inicialmente pelas abordagens marxistas. Parte dessa produção foi bem resumida, foi ótima. Nós não combinamos, eu não combinei com o Jair Nils em introdução, mas ele fez uma boa sumarização da bibliografia central, dos estudos que constituíram o campo da saúde coletiva e particularmente essa área da análise de política. Então, foi muito importante a abordagem marxista para criticar esse referencial sistêmico. Então, o Don Ângelo foi quem introduziu a ideia que a prática médica não é uma prática só técnica, ela é uma prática técnica, é uma prática social. E é também, o cuidado médico é uma mercadoria. Então, a tese de Aroca, o trabalho de Garcia, mas particularmente a tese de Braga, esse economista que Jair Nilsson referiu. A tese de Braga mostrou que o setor saúde tinha se transformado num setor de acumulação do capital, como um estudo histórico mostrou no Brasil que a lógica econômica estava orientando a raciência e não a lógica técnica orientando a organização do setor saúde. Essa linha de pesquisa marxista tem se desdobrado mais recentemente nos estudos sobre a financiarização da saúde. Esse próprio economista que fez uma palestra aqui no ISC, ele sistematizou essa análise da dominância do capital financeiro e alguns autores, Bahia, Chefe, Sestelo, têm estudado as repercussões no setor saúde. Quais são as lacunas desses estudos? Num ensaio, eu e Jair Nilsson fizemos em 2006 sobre avaliação de sistema de saúde, identificamos que a historicidade dos sistemas de saúde era negligenciada. A despeito desses estudos marxistas da primeira geração, essa dimensão foi negligenciada nas décadas seguintes. e a despeito de todas essas contribuições, dessas abordagens e também das fenomenológicas, existem uma série de algumas limitações do ponto de vista da explicação dos porquês. Evidentemente, quando você tem uma determinação estrutural econômica muito forte, como é esse último decreto sobre as políticas de saúde mental, ele pode nortear toda uma política, toda uma organização setorial. Porém, existem outras ordens de determinações que a sociologia de Bourdieu vem como um instrumental para suprir essas lacunas porque ela articula as determinações estruturais com a subjetividade dos agentes sociais. Evidentemente, que suprir essa lacuna entre essas correntes sociológicas não é a tarefa de um pesquisador isolado. Isso é um programa de pesquisa coletivo que só pode ser realizado se uma coletividade de pesquisadores adotar. Então, a gente quer modestamente dar uma contribuição porque os estudos particulares podem contribuir para esse framework, aperfeiçoar um framework que tem um potencial explicativo e entre nas lacunas, entre as abordagens estruturalistas de um lado e as fenomenológicas do outro. A sociologia de Bourdieu tem sido incorporada nos estudos da área de saúde desde 1995. Eu não consegui localizar estudos anteriores. E a bibliografia vem sendo revisada e atualmente é uma bibliografia muito extensa. evidentemente nós estamos, nós trabalhamos com os estudos do grupo do Bourdieu, de Patrice Pinel e Rémi Lenouar, os estudos do campo médico do próprio Patrice Pinel e aqui no ISC nós temos alguns estudos que começaram essa linha a partir de 2006. O primeiro deles é o estudo sobre o campo da saúde coletiva. Aqui eu trouxe que foi publicado recentemente como um livro onde nós estudamos a gênese e a construção do campo articulado esse estudo tal da análise da política nacional de Hades da professora Sandra, a política de incentivo fiscal e alimentação do trabalhador do professor Jamassi e a produção social das políticas de saúde bucal da professora Thais que complementaram o estudo do campo. uma das questões então muitos autores têm usado o Bourdieu e o conceito central dele de campo para estudar as políticas de saúde porém usam automaticamente substituem sistema de saúde por campo então esse projeto parte da indagação existe um campo da saúde nós podemos transformar automaticamente setor por campo e aí nós temos que transformar isso em um projeto de pesquisa porque a teoria de Bourdieu não é um dogma ou seja na medida que se fala em campo ou como Marx falava em classe social automaticamente a realidade temos que testar quer dizer as classes sociais hoje não são as mesmas o campo é uma construção é uma abstração construção teórica nós temos que investigar se empiricamente o que funciona aí que nosso senso comum douto chama de sistema de saúde se é um campo ou não no sentido bourdiesiano isso corresponde a responder se a gente pode falar num campo ou num espaço intercampos esses diversos espaços aqui que o grupo vai estudar nesse projeto articulado isso implica em perguntar qual é o modelo da lógica de sua emergência existe uma lógica própria existe um capital específico ou seja o que faz que alguém seja da saúde qual é o capital específico que permite alguém jogar esse jogo específico e qual é a composição de capitais que é relevante nesse campo daí que os nossos objetivos já finalizando eu vou passar rapidamente é analisar as características e transformações dos espaços da saúde aí nós usamos espaços porque todo campo é um espaço mas nem todo espaço é um campo então o espaço permite concluir que não é um campo ou não ao final da pesquisa isso corresponde em primeiro lugar analisar arquitetura e a dinâmica de vários espaços articulados analisar as transformações nós vamos pegar três conjunturas tem várias conjunturas e nós nos apoiamos numa numa definição de conjunturas feita por Jair Nilsson Almar num capítulo do livro e pretende essencialmente fazer um marco referencial teórico comum construir articuladamente nós trabalharemos com três conjunturas a conjuntura vou passar aqui na verdade a ideia desses projetos articulados é que a gente não pode pensar num espaço de construção do sistema único de saúde sem pensar nas empresas privadas sem pensar no legislativo sem pensar nos organismos internacionais todos esses espaços pensam elaboram e formulam propostas a hipótese provisória de trabalho é que esses espaços intercampos ou um campo ele se articula em torno de três polos e oposições centrais um polo universal que foi construído pelo movimento da reforma sanitária brasileira e pelo campo da saúde coletiva que seria a saúde coletiva pela saúde coletiva a semelhança da arte pela arte o polo da saúde pública institucionalizada que trabalharia com a lógica racional burocrática no qual o suicídio é o único produto da reforma sanitária e o terceiro polo é o mercado corresponderia ao mercado aqui foi a arquitetura que eu desenhei para o espaço da saúde coletiva ao final daquele projeto que tem de um lado público do outro lado mercado a pesquisa a gestão e o campo econômico com uma determinação digamos em última instância recuperando aí Marx o campo político o campo burocrático o campo científico o campo médico as ciências sociais e aí a saúde coletiva será que o campo da saúde segue essa mesma dinâmica ou tem especificidade essa é do campo da saúde coletiva nós vamos buscar construir entender qual é a arquitetura desse espaço as três conjunturas se apoiaram em Painha Almeida Filho só a segunda conjuntura a primeira da constituição da proposta de 86 a 88 a segunda seria a conservação mudança nós vamos estender até 2015 esperando a dissertação de Camila sobre os governos Dilma Dilma 1 e Dilma 2 que mudança foi da conjuntura ou se pudemos considerar a mesma conjuntura e o momento da ruptura institucional do golpe de 2016 e aí com a entrada pesada dos empresários o ICOS etc as propostas de substituição do SUS apropriação do discurso do universal por parte dos empresários eu vou correr aí um pouquinho que eu ganhei muito tempo então a essência da análise é relacionar as posições as tomadas de posições as trajetórias e articular isso com as condições históricas de possibilidade o plano de análise eu também não vou detalhar porque os projetos específicos ficam melhor e passo então para a professora Monique Esperedian para apresentar o próximo projeto Obrigada Lígia bom dia a todos eu sou Monique vou apresentar o seu projeto o espaço das organizações internacionais e multilaterais esse projeto conta com a participação da pesquisadora Ger Luce Alves Pontes da Silva que está aqui presente bom quero dizer desde já que é um projeto que está naquele processo de construção da sua problemática na construção do objeto está no seu início bom ao tomar o espaço da saúde como um objeto de investigação coloca-se a importância de problematizar a participação das organizações internacionais em saúde como um âmbito social relacionado a esse espaço que integra esse espaço influindo na concepção organização e no financiamento dos serviços de saúde ou seja faz-se necessário indagar em que medida tais organismos exercem influência na formulação das políticas de saúde no Brasil e no processo decisório ao interior do SUS é necessário e é interessante ainda a gente pensar em que medida esse espaço ele se constitui como um lugar de produção do simbólico acerca da saúde ao impor uma visão de mundo uma doxa acerca do que é saúde ou dos demais conceitos de forma que se cria uma visão do que é universal do que é legítimo do que é incontestável do que é oficial acerca da saúde então é muito comum vocês observarem e a gente incorpora isso na produção acadêmica a referência à Organização Mundial de Saúde a referência à OPAS na conceituação na definição dos seus vários objetos dos vários objetos com os quais a gente lida então é importante também a gente identificar em que medida essa produção do simbólico ela é realizada bom um conceito provisório o que é que seriam os organismos internacionais e aqui há uma variedade os organismos são também chamados multilaterais são instituições internacionais que agregam em si diferentes países sobre um mesmo objetivo comum um bem comum atuando em distintas frentes a gente vai tomar em particular o caso da saúde então Organização Mundial de Saúde Organização dos Estados Americanos OCDE OMS OIT o professor Jamassi falou na sessão passada mas também incluir os bancos internacionais o Banco Mundial o BID o Banco Interamericano o Fundo Monetário Internacional particularmente eu trabalharei com o Banco Mundial então os organismos internacionais além de serem vistos como instituições supranacionais são considerados espaços de ampla disputa geopolítica e estratégica sendo considerados espaços de disputa pelo poder então aqui uma definição provisória vejam que a denominação cooperação internacional ela passa a ser questionada na medida em que a gente pode ter uma outra perspectiva na organização desses países bom as abordagens de cooperação internacional na área da saúde segundo alguns autores desde 1950 enfatizam a discussão sobre a questão do desenvolvimento com enfoque na transferência de conhecimento na dimensão mais técnica a partir da conferência de Alma-Ata em 78 a cooperação internacional assume na visão de uma das autoras relevância na construção dos sistemas de saúde nos países menos desenvolvidos a partir das estratégias ligadas à atenção primária à saúde então aqui já me interessa um pouco mais ela está colocando justamente esta relação da conformação dos sistemas nacionais de saúde desses países sob influência direta desses organismos mais recentemente o autor Buiz vai trabalhar que a cooperação internacional no Brasil particularmente ela ganha bastante ênfase a partir da Constituição de 88 que é a nossa primeira conjuntura e também com a implantação do SUS então aqui o artigo 4º da Constituição traz explicitamente o princípio da cooperação entre povos para o progresso da humanidade então enfatizando a dimensão da diplomacia internacional e por outro lado uma participação ativa da área da saúde nesses processos de integração política no qual o Brasil se insere notadamente e mais recentemente na cooperação Sul-Sul então o UNASUL o MERCOSUL comunidade de países de língua portuguesa o autor vai chamar atenção justamente para uma mudança que vai se passar nessa segunda conjuntura em particular que a gente está estudando que é de uma posição de exclusivo receptor da cooperação internacional o formato norte-sul para o Brasil como prestador de cooperação com outros países nessa dimensão mais horizontal e triangular Sul-Sul particularmente no caso da OPAS e Banco Mundial que será o objeto da minha primeira análise no caso da OPAS a autora Lima que é uma referência importante trabalha justamente que desde as primeiras décadas do século XX a OPAS exerce uma influência direta na construção de uma agenda comum nos países mas desempenha também um papel muito importante promovendo o intercâmbio entre especialistas e gestores da saúde atuando portanto na constituição de uma comunidade de especialistas isso é bastante importante porque tem a ver justamente com a conformação da saúde coletiva em alguma medida do Brasil nas Américas na América Latina e no Brasil um outro autor também traz que a OPAS de início esteve associada à emergência de sentimentos de solidariedade enfim a construção dessa estratégia latino-americana mas que num segundo momento há uma clara pan-americanismo ou influência da doutrina Monroe na expressão do interesse dos Estados Unidos nas ações da Organização Pan-Americana de Saúde então essa é uma mudança importante que a gente vai tentar observar no caso do Banco Mundial há um conjunto de trabalhos também e alguns autores destacam que o Banco Mundial ele presta faz financiamento a diversas políticas e ele tem interesse no campo da saúde brasileira em três direções um na própria noção de direito universal dois na forma de gerir a política pública e três enxergar enfim no país nas políticas um potencial que o setor saúde traz e representa em relação à acumulação do capital então esses autores vão destacar uma influência clara do Banco Mundial na elaboração das políticas a gente já vem notando mas em particular ele chama atenção para uma mudança do que antes era uma influência nas políticas mais nacionais para as políticas agora no âmbito mais estadual e municipal o que certamente traz um conjunto de questões colocadas pelo federalismo brasileiro e que são importantes da gente estudar segundo eles ameaça efetivação do SUS então o financiamento direto dos municípios e das dos estados bom então esse é um tema que vem sendo estudado alguns trabalhos vão colocar que essa questão apesar de um certo avanço ainda precisa ser melhor estabelecida então de que maneira a saúde faz parte desse grande espaço de relações interpessoais internacionais e embora existam trabalhos sócio-históricos dessa natureza eu localizei algum deles a gente na primeira leitura primeira imersão da revisão bibliográfica a gente identifica que ainda existem lacunas para o entendimento de que maneira esses organismos eles atuaram especificamente na formulação do sistema único de saúde e nas suas transformações na conjuntura atual em particular a gente teve bem recentemente em agosto do ano passado o lançamento de um relatório do Banco Mundial que traz recomendações para a reformulação do sistema único de saúde então são questões que vem se colocando e que cabe um novo olhar sobre esses fenômenos no caso aqui amparado pela teoria do Bourdieu pela construção da análise sócio-histórica de forma que as perguntas de investigação são como se constitui o espaço das organizações sociais internacionais em saúde no Brasil qual a sua estrutura dinâmicas e relações com outros espaços e em particular de que maneira ela integra esse espaço da saúde que a professora Lígia trouxe quem são as principais instituições quem são os principais agentes e estratégias ou ainda como as organizações internacionais participam do jogo de questões acerca do sistema de saúde brasileiro nas três conjunturas qual a participação das organizações na concepção organização e financiamento do sistema brasileiro qual a influência no processo decisório anterior do SUS e também qual a sua influência na formulação de retóricas valores e diretrizes organizativas do sistema então uma discussão sobre o universal ou a equidade a saúde como direito a saúde como bem de consumo o subfinanciamento ou ineficiência da gestão são questões que são tematizadas muito fortemente por esses organismos e que guardam relação na maneira como a gente concebe como a gente incorpora esses valores e diretrizes para o nosso sistema o objetivo geral é analisar a arquitetura e dinâmica do espaço das organizações internacionais e multilaterais em saúde no Brasil no período compreendido entre 88 e 2018 nas três conjunturas que a professora Ligia já trouxe especificamente analisar a arquitetura e dinâmica desse espaço então tomar essas organizações enquanto um espaço social de produção social mas também identificar de que maneira ela se posiciona nesse espaço mais amplo da saúde analisar a trajetória dos agentes envolvidos e analisar a dinâmica do espaço nessa conjuntura recente mapeando as implicações para o SUS como estratégia de pesquisa a gente está no momento de exploratório de identificar essas instituições e começar a fazer um pequeno desenho do espaço então há um conjunto na verdade de instituições que se relacionam com os organismos internacionais no Ministério da Saúde a gente tem a Assessoria Internacional em Saúde ainda a Agência Brasileira de Cooperação Ministério de Relações Exteriores e dois organismos que nós vamos iniciar como eu dizia a Organização Pan-Americana e depois o Banco Mundial na Organização Pan-Americana de Saúde que é a instituição mais antiga de cooperação internacional no Brasil de forma mais ampla de 1902 e especificamente na área da saúde a gente iniciou justamente um trabalho de identificar quais são as principais instâncias de deliberação a Conferência Sanitária Pan-Americana o Conselho Diretor o Comitê Executivo o Diretor identificar esses espaços de deliberação identificar os seus agentes os diretores-gerais representantes do organismo no Brasil e os consultores que vão ser importantes e começar um trabalho de análise dessa trajetória que está baseado fortemente no análise documental no análise das biografias então o trabalho neste momento tem sido de identificar essa documentação nós trabalharemos também com entrevistas com informantes-chave entre eles por exemplo o Carlyle Guerra de Macedo já temos uma entrevista de um projeto anterior da professora Lígia mas vamos fazer novas entrevistas para poder ir identificando aspectos de interesse da pesquisa em particular as tomadas de posição bom é isso e a gente volta depois a falar obrigada bom dia eu sou Sandra para quem não me conhece eu vou estar trabalhando está bom já? agora ficou melhor é a posição do microfone então de novo bom dia eu sou Sandra para quem não me conhece eu vou estar trabalhando mais especificamente no projeto que vai trabalhar com o campo da saúde suplementar eu estou trabalhando com a palavra campo com o conceito de campo porque existe um trabalho anterior que faz que analisa esse campo então mas lógico que é uma questão que vai ser também analisada como Lígia já colocou então o título do projeto é o campo da saúde suplementar no Brasil e suas relações com o sistema único de saúde mais especificamente no período de 2003 a 2018 no período pós-regulação mas vai ser analisado também o período anterior vão estar envolvidos nesse trabalho além de mim a professora Sônia Chaves que vai trabalhar mais o espaço das empresas de equipamentos o professor Jamassi Costa que vai trabalhar o espaço das empresas médico-hospitalares a professora Thais que está em outro em outro subprojeto mas que são projetos que terminam sendo não só articulados mas interdependentes de alguma forma então que vai trabalhar mais especificamente neste subprojeto na articulação entre o campo da saúde suplementar e o poder legislativo porque ela vai trabalhar mais especificamente com o espaço do poder legislativo e a gente já tem uma aluna de iniciação científica que é Laís Mirella que é da odontologia que vai trabalhar com o financiamento público da saúde suplementar no Brasil então eu vou tentar fazer uma apresentação mais rápida para a gente não ficar aqui muito tempo e poder discutir mais tempo na verdade ter mais tempo de discussão então desde 1930 que a assistência à saúde é incorporada como um benefício ao trabalhador com as caixas de aposentadorias e pensões diversas modalidades de assistência à saúde vão sendo criadas medicinas de grupo cooperativas médicas seguros de saúde entidades filantrópicas etc e há uma análise de que a consolidação dessas empresas privadas de saúde principalmente a partir dos anos 80 a possibilidade de participação do setor privado no SUS e a incapacidade da rede pública de atender a toda a população terminaram permitindo a coexistência de lógicas alternativas ao sistema público universal então como eu falei para vocês existe um trabalho já que buscou analisar o surgimento desse campo da saúde suplementar no Brasil ele entendido então como um espaço onde se articulam agentes dos campos médicos prestadores que seriam os prestadores de serviço burocrático a gente pode ter como ente mais forte a própria agência nacional de saúde suplementar do campo econômico empresarial as operadoras de planos bem como os usuários ou beneficiários dos planos de saúde os consumidores que estão engajados na luta pela regulamentação da saúde suplementar no país sua constituição estrutura e principais questões e disputas foram estudadas por Vilarinho e Carvalho e Sicílio tendo como marco a criação da agência nacional de saúde suplementar ele sofre influência importante do campo burocrático da saúde e do poder legislativo que institui a sua regulamentação além do campo jurídico através da mediação das relações de consumo principalmente entre beneficiários e operadores e prestadores de serviços esse seria o desenho desse campo da saúde suplementar e chamando a atenção o ponteiro não está aqui então chamando a atenção aqui que o campo da saúde suplementar seria essa parte aqui de baixo mas as suas relações estão aqui estabelecidas também com o campo da saúde pública o campo do poder legislativo do poder judiciário entidade de defesa do consumidor e fornecedores de insumos olhando aqui mais para o campo da saúde suplementar a gente tem a ANS como agente regulador desse espaço as operadoras elas estruturam a relação de prestação de serviços contratando tanto médicos profissionais de saúde como clínicas e hospitais privados é um espaço que tem um fluxo intenso de relações e principalmente relacionado à ANS os prestadores de serviços e operadoras com instituições que tem estruturas bastante similares isso só não vai acontecer com as organizações mais relacionadas aos consumidores e a relação das operadoras de planos privados de saúde com a ANS com prestadores de serviço e com consumidores é conflituosa os prestadores de serviço e consumidores eles geralmente são aliados por isso essa linha fortalecida aqui contra nessa relação com as operadoras e planos privados de saúde e a ANS que regula esse setor muitas vezes quando deveria principalmente estar aqui voltada para a atenção aos consumidores ela vai tender a um posicionamento tem tendido a um posicionamento muitas vezes favorável às operadoras de planos privados e seguros de saúde então as principais questões que já foram analisadas e colocadas como questões em disputa durante o processo de regulamentação da saúde suplementar no Brasil foram estudados por Carvalho e Cecília em 2007 e aí eles trazem o grau e eles agrupam cinco principais grupos que seriam relacionados ao grau e características da regulamentação do setor suplementar a cobertura e exclusões a doenças e problemas relacionados à saúde dos usuários dos planos o exercício profissional e organização do trabalho médico a relação público-privada e a continuidade do usufruto dos planos após o término do vínculo empregatício esse setor ele tem sido esse campo tem sido fomentado através de renúncias fiscais a saúde suplementar que são chamados de gastos tributários que todos nós aqui quem tem plano de saúde quando vai fazer seu imposto de renda tem um desconto recebe desconto sobre o imposto de renda em função disso o gasto por indivíduo na saúde suplementar ele é cerca de duas vezes aquele do SUS mas a emenda constitucional 95 de 2016 que é aquela que faz contingenciamento dos recursos públicos não traz nenhuma mudança nesses fomentos relacionados à saúde suplementar então que a gente tem um contingenciamento do recurso da saúde pública e a saúde suplementar sendo financiada através desses gastos tributários das denúncias fiscais sem um controle específico nesses próximos 20 anos então trazendo um pouco desse contexto as perguntas de investigação então seriam como se estrutura qual a dinâmica e transformações do campo da saúde suplementar no período posterior à sua regulamentação quais as transformações sofridas ao longo do período estudado qual o impacto da emenda constitucional 95 de 2016 sobre o financiamento público do setor e como se relacionam os agentes dos diferentes subespaços do campo da saúde suplementar com o sistema único de saúde e com os outros espaços do espaço da saúde que estamos estudando então os objetivos seriam analisar a estrutura dinâmica e principais transformações no campo da saúde suplementar no Brasil no período de 2013 a 2018 e os específicos analisar a regulamentação e financiamento público do campo da saúde suplementar e as suas implicações para o SUS analisar o subespaço dos prestadores de serviços de assistência à saúde e analisar o espaço das empresas de produtos de saúde chamando a atenção que esses últimos dois objetivos estão relacionados aos projetos da professora Sônia Chaves e do professor Jamassi na verdade ao contrário bom então a gente parte da hipótese inicial de que no Brasil apesar da implementação a partir de 88 de um sistema único de saúde público universal a concepção neoliberal de estado mínimo que sempre se constituiu em ameaça ao SUS contribuiu para a construção de sistema com articulação público-privado que privilegia aqueles que podem pagar pelos seus planos de saúde particulares e ainda tem seus gastos revertidos em descontos no imposto de renda aí a metodologia eu vou falar mais especificamente da parte específica que a gente vai estar trabalhando porque ela segue a metodologia do projeto geral as principais estratégias são análise documental entrevistas em profundidade análise de trajetórias e análise múltipla de correspondências na análise documental nós vamos trabalhar com a legislação específica sobre o tema as notícias veiculadas na imprensa e endereços eletrônicos de entidades relacionadas ao campo estudos e pesquisas sobre o tema que a gente já trabalhou com o tema antes da gente a análise das renúncias fiscais do setor saúde que vai ser feita através dos demonstrativos de gastos tributários no período de 89 a 2018 eu estou fechando ainda isso é a proposta inicial mas provavelmente o período vai ser um pouco mais curto a análise do investimento na esfera pública com base no fundo nacional de saúde entre 98 e 2018 e a análise do não ressarcimento ao SUS através do índice de efetivo pagamento ao ressarcimento ao SUS que é o antigo índice de adiplência de ressarcimento ao SUS as entrevistas eu tentei contemplar os quatro espaços que estão colocados espaço das operadoras de saúde aí a ideia é trabalhar com operadoras de plano de saúde de todos pelo menos uma de cada uma daquelas modalidades medicina de grupo filantrópica autogestão e por aí vai entidades ligadas às operadoras de plano de saúde como a FEBRAPLAN e a FENASAúde e pelo menos uma administradora de benefícios por exemplo poderia ser a Qualicorp ou alguma outra o espaço dos prestadores de serviço a ideia é trabalhar com o Conselho Federal de Medicina Associação Médica Brasileira Federação Médica Brasileira uma clínica de grande porte uma clínica de pequeno porte e um hospital no campo burocrático a ANS o Conselho de Saúde Suplementar e a Câmara de Saúde Suplementar e no espaço dos consumidores trabalhar com o PROCON e o IDEC então essas são as ideias iniciais é um projeto que ainda não ele está aprovado na chamada Universal do CNPq foi estruturado mas que ainda não teve início eu estou terminando um projeto agora finalizando o relatório esse mês então a partir do mês que vem é que eu devo estar de fato me debruçando sobre este projeto essas são as referências algumas das referências na verdade que a gente usou cortou cortando ali agora obrigado bom dia eu sou Thais Aranha e vou apresentar o subprojeto ah tá vou aguardar aqui F5 ah mas outro pronúncio mas ela agora até voltou para o primeiro deixa eu só seguir para o meu voltou para o de Elisa aí bom vamos lá então tá tudo ligado não 42 42 obrigada bom esse subprojeto também foi aprovado pela chamada universal do CNPq e ele é intitulado construção das propostas de financiamento para a saúde no legislativo suas mudanças em relações com o sistema de saúde uma análise comparativa entre Brasil e Reino Unido a equipe de pesquisa é articulado com o projeto maior professora Lígia professora Sandra professora Sônia Ana Maria professor Tadeu professora Patrícia Sodré professora Sandra Brasil professora Silvana França professora Márcia Cristina Marinho que é um projeto também articulação com docentes da Uneb e também conta com bolsistas de iniciação científica bom o SUS e o National Health Service o NHS do Reino Unido eles são baseados na universalidade no caráter público e na integralidade um dos componentes centrais de um sistema de saúde é o financiamento pois expressa o grau de priorização de determinada ação do Estado por sua vez o legislativo é fundamental no processo de definição e de determinação da política de saúde e análise dessas leis vai expressar o grau de priorização dessas políticas no nível federal assim como o grau de formalização no próprio orçamento federal já foram desenvolvidos diversos estudos sobre o legislativo e a saúde eu vou trazer alguns aqui então existe o registro histórico do processo constituinte nos anos de 87 e 88 de Rodrigues Neto em 2003 a formulação das propostas políticas para a saúde no legislativo e executivo no Brasil de 90 a 2006 e a maioria desses documentos era editado pelo executivo com o processo político desbalanceado e com concentração política nesse período pelo executivo outro estudo aponta fortes indícios que associam o poder de mercado das religiões nas decisões e na política do congresso nacional no período mais recente em Portugal existe um estudo que trata da evolução histórica da saúde escolar também no âmbito das propostas do legislativo entretanto não foram encontrados estudos específicos sobre a saúde e seu financiamento no parlamento inglês então o comparativo do SUS com o modelo britânico suas semelhanças as suas diferenças pode servir de base para a compreensão de alguns nós críticos e perspectivas como eu apontei aqui brevemente existem estudos com descrições e com análises desses projetos no legislativo brasileiro mas tem sido secundarizada a construção social dessas propostas por meio dos principais agentes suas trajetórias questões em disputa bem como as relações com as condições históricas de possibilidade para análise dos espaços das comissões legislativas em saúde então as perguntas do estudo são como é que se conforma o espaço das comissões legislativas de saúde nos distintos países e nos distintos períodos quem foram os agentes responsáveis pela construção dos projetos e atos relativos ao financiamento setorial no legislativo qual a inserção no que diz respeito aos diversos campos do espaço social qual o espaço dos possíveis históricos que estiveram relacionados ao curso desses projetos ou atos muitos não chegam não são projetos relativos ao financiamento da saúde como é que se deu esse processo quais são os atos que tratam do financiamento nesses dois países quais as implicações no sistema de saúde quais são as principais transformações ocorridas no âmbito do legislativo e que vão impactar nesse sistema o objetivo geral é analisar a construção das propostas de financiamento para a saúde no legislativo os objetivos específicos o primeiro mapear esses principais projetos que são construídos e esses impactos analisar comparativamente a construção deles analisar a arquitetura e a dinâmica do espaço dessas comissões que discutem saúde em ambos países e analisar as principais transformações ocorridas quanto ao financiamento dos sistemas de saúde no âmbito do legislativo como já foi mencionado todos os subprojetos eles seguem a metodologia do projeto que foi apresentado por professora Lígia no Brasil vou estar seguindo de 85 a 2018 e no Reino Unido de 72 a 2018 que é quando acontece uma reforma do NHS também serão utilizados documentos áudios e vídeos disponíveis nos sítios eletrônicos nós também já começamos esse exploratório e os que não tiverem possíveis para consulta eletrônica serão consultados presencialmente já foram mapeados 234 atos no Senado Brasileiro 1320 na Câmara dos Deputados e 587 no Parlamento do Reino Unido será feito o download já está sendo realizado o download então a gente está organizando por ano título descrição e fizemos uma classificação provisória de acordo com os documentos que a gente tem encontrado com financiamento do sistema público recursos internacionais recursos relacionados à saúde suplementar então tem uma grande interseção entre o meu projeto e o que Sandra apresentou tributação em acordos fiscais recursos para programas específicos dentre outros essa é uma classificação ainda provisória e será reconstruído o esboço dessas comissões a comissão de assuntos sociais no Senado e a permanente de saúde da comissão de seguridade social e família da Câmara dos Deputados e também a Health and Social Care Committee no Reino Unido será analisado esses atos que são classificados como eu já mencionei as disputas também serão mapeadas quais são as principais disputas que também estão relacionadas com o projeto Suralis em relação da concepção do sistema organização financiamento e a seleção dos agentes está sendo realizada por essa análise documental que a gente está em desenvolvimento esse é um quadro onde eu trago quais são os principais projetos mas eu vou avançar porque é claro vai apresentar o projeto dela para não tomar muito tempo até agora nós já mapeamos políticos o presidente o segundo presidente quando existe dessas comissões o vice-presidente quem são os assessores quem são os profissionais os gestores os empresários que vêm participando será enviado um questionário online nos idiomas de cada um desses países a todos os agentes selecionados e alguns deles serão selecionados com determinadas posições distintas posições para entrevista presencial ou por Skype quando não for possível e à medida em que as entrevistas forem sendo realizadas a gente também vai utilizar o critério de saturação por fim nós analisaremos também a trajetória dos indivíduos como a senhora ali já ressaltou utilizaremos o Envivo para analisar esses dados e o projeto já está também submetido ao comitê de ética daqui do Instituto de Saúde Coletiva obrigada bom gente a gente foi vindo de um crescente porque o meu projeto está bem focalizado no espaço da comissão intergestores tripartite a CIT bom porque a CIT a CIT tem sido destacado pelo protagonismo crescente tanto em relação a formulação e direcionamento de políticas originalmente do Conselho Nacional de Saúde ao estabelecimento de formas de financiamento e as pactuações que garantem os serviços públicos de saúde ao mesmo tempo a CIT surgiu lá em 91 como organismo consultivo subordinado ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde com a finalidade de operacionalizar e viabilizar o SUS naquele momento que estava construindo muita descentralização dos serviços e pactuações para que funcionasse e a literatura tem um vasto trabalhos de estudos sobre a descentralização e a regionalização e eles focam muito as análises sobre e são estudos de análise empírica e artigos de opinião e eles focam muito em análises documentais também sobre a NOB, NOAS e o pacto em saúde em relação aos estudos que tomaram a CIT como objeto quatro se destacaram que é o de Ribeiro lá em 97 e o de Miranda uma tese doutorada daqui do ISC ao ser desmirando 2003 Pache et al e Cortes em 2009 esses dois últimos são artigos de opinião publicados em revistas uma latino-americana e outra na Cadernos e os dois primeiros foram de estudos empíricos trazendo algumas poucas de análise o que esses estudos trazem os objetivos dele o de Ribeiro foi bem lá no início logo que começou a CIT com relação a consolidação das inovações políticas e no caso ele não foca só a CIT ele também foca os conselhos de saúde o Conselho Nacional e vários outros conselhos e a CIT e os conselhos também intergestores bipartite Miranda ele analisa os arranjos decisórios como se deu esse processo como se ocorre esse processo decisório na CIT e Pache traz o processo da descentralização então ele compreende o processo e divide em conjunturas para fazer essa análise nesse artigo dele de opinião e corte apesar de um artigo de opinião ela sistematiza a literatura e analisa a luz de um referencial teórico de arenas políticas o impacto da criação do novo Conselho de Saúde que agora tem uma força diferente do que tinha antes depois de 90 e o Conselho Intergestores também bom os referenciais que eles trazem nenhum se relaciona com a referência que a gente adota que vem da relação Estado e Sociedade dos Neocomparativismos de Ribeiro análise estratégica que Miranda usa de Mário Testa e Carlos Matos enfim e Cortes ele traz as arenas políticas os resultados a gente vê que Ribeiro ele traz como dois modelos de funcionamento dos conselhos de saúde e de intergestores um de um caráter mais de fundado na vocalização política e o outro num caráter mais de pactuação Miranda ele traz um monte de aspectos mas destaquei três que o processo da decisão ele é bem complexo necessita de diversos e constantes ajustes até traz que o momento ali da CIT é um momento que já veio o processo de decisão um pouco antes na medida que vai tendo as reuniões com os assessores na véspera que eles chegam de noite para acontecer então é bem complexo esse processo de ajustes da decisão no espaço da CIT ele traz também que há uma competição e uma centralidade da formulação e regulação com o Conselho Nacional e o C complementa isso que ele mostra que há uma unidirecionalidade por parte do Ministério da Saúde nessas reuniões e tem pouca transparência em algumas discussões especialmente na que concerne o financiamento Pacha ele traz em três eras que ele chama em três conjunturas na era Cola FHC e Lula alguns aspectos que chamam a atenção com relação a CIT a descentralização na verdade o esforço de definir o papel de cada esfera na esfervescência do movimento depois na era FHC ficou mais marcado pela expansão pelo aumento das equipes de saúde da família mudança do repasse da atenção básica e depois na era Lula ele observa um incremento financeiro mais expansão ainda da atenção básica e incorporando também a saúde bucal na atenção básica e diversos também outros serviços de forma geral ele identificou que há uma aplicação dessas esferas subnacionais na gestão e na provisão dos serviços e Soraya Cortes ela traz também três grandes aspectos que o primeiro dele que a coordenação federativa das ações de gestão ficou mais forte na CIT em detrimento ao Conselho Nacional então ela vai concluindo que o Conselho Nacional vai perdendo um pouco a força e a condução do SUS fica mais forte dentro da CIT e os atores de mercado eles pouco se envolveram nesses fóruns participativos e dá mais preferência a exercer uma influência diretamente entre os gestores os decisores que elas chamam de decisores públicos bom aí a gente vê um pouco do que se sabe os quatro estudos que de alguma forma focalizaram a CIT e a gente vê que nenhum deles eles estudaram o funcionamento da CIT enquanto espaço social as relações essas interações e as lacunas também identificadas que é a análise sobre o significativo desse espaço qual a sua autonomia relativa que a CIT tem em relação ao próprio Conselho Nacional ou ao executivo do Ministério da Saúde um dos estudos trouxe o grande direcionamento que tem o Ministério da Saúde inclusive dentro da CIT qual é então essa autonomia e a sugestão também Miranda sugere um estudo sobre uma política específica para melhor compreender o funcionamento da CIT porque aí você vai vendo todas as respostas todas as interações e aí algumas perguntas provisórias ainda que são trazidas é como se deu a emergência da CIT quais foram os momentos de ruptura e o momento de mudança do poder da CIT quais foram os agentes ou instituições envolvidas no processo de constituição e fortalecimento desses órgãos nas diferentes conjunturas quais as relações entre a CIT e o Conselho Nacional e as tomadas de posição desses agentes que pode ser individual ou eles participando enquanto grupo ou instituições e em relação a alguns aspectos que está dentro do projeto maior que é o SUS a política de atenção básica que é a política que eu estou tomando como recorte para análise e os interesses de mercado nessas três conjunturas então o objetivo geral ficou para analisar o espaço social da CIT a partir da política de atenção básica aí o meu período muda um pouco porque eu pego de 91 que é quando eu constitui a CIT até o último ano do projetão que é 2018 os específicos é analisar esses antecedentes da CIT as trajetórias dos agentes para identificar os diversos capitais a produção de hábitos no período proposto identificar e analisar as tomadas de posição em relação às questões polêmicas especialmente no que se refere a PNAB classificar e analisar as posições sociais desses agentes identificar os campos que esses agentes sociais que compuseram a CIT pertence ou se sente pertencente enfim e analisar como esse espaço vem se constituindo e se modificando nesses três períodos e reverberando no espaço da saúde como tudo bom aí pegando um pouco da exploratória preliminar um pouco da linha do tempo esses marcos que tem aqui que eu destaquei são marcos da constituição da CIT e todos os outros são das composições da CIT o regimento de 2009 e 2011 não diz um prazo de mudança dos agentes para comporem a CIT então é algo que é conforme a indicação do CONASEM e os CONAS e o do Ministério automaticamente mudou aqueles sete cargos titulares que assumem muda também o representante então a cada mudança de representante tem uma nova nomeação então a gente vê que alguns momentos foram mais quase que anualmente 2009 a 2014 e nos outros tem uma variação maior bom com relação ao primeiro ano destaquei que é o ano de 91 que foi quando surgiu a proposta da criação da CIT através do Conselho Nacional e ela foi criada ainda nesse mesmo ano mas ela só vai passar realmente até a primeira composição e a funcionar em 93 destaquei também o ano de 2005 que foi um ano que teve apesar da mudança de governo do governo Lula do primeiro governo Lula ter sido anterior foi em 2005 que teve a nova composição da CIT e mudou quase todo mundo não só do Ministério mas também de todo mundo do CONAS e CONASEME só ficaram dois representantes no Ministério da Saúde em 2009 houve a mudança ou nova mudança de quase todo mundo do Ministério só permaneceu uma pessoa como suplente e teve poucas alterações no tonais e no CONASEME em 2010 chama a atenção porque de 2009 a 2011 começa a discussão sobre um projeto de lei do deputado Arlindo Chinaglia sobre que dispõe sobre a legitimação da CIT ou seja reconhecer o CONAS e o CONASEME como entidades representativas dos entes estaduais e municipais e essa lei foi aprovada na Câmara e no Senado somente em 2011 então essa discussão esse projeto surgiu em 2009 em 2010 peguei alguns aspectos do legislativo e discussão disso e em 2011 que ela é aprovada em 2011 mais chamei a atenção com relação a mudança da composição do Ministério da Saúde que também foi quase completa permanecendo poucos bom isso tudo para servir algumas coisas para poder ver quais são os atores que eu vou começar os agentes para analisar as trajetórias então identifiquei José Eridiozório que foi quem sugeriu a instituição da CIT no Conselho Nacional e peguei também os que mais se repetiram porque a composição da CIT se a gente vê na análise de 2000 a 2016 seriam 315 nomes 64 se repetem então foram 126 de fato que ocuparam isso então peguei isso para poder também ver outras trajetórias para serem analisadas os que mais se repetiram nesse período que é Antônio Carlos Figueiredo Nardi Maurílio Mauro Guimarães Junqueira Jarbas Barbosa e José Miguel Nascimento Júnior e aí é nesse momento que eu estou nesse exploratório do projeto Obrigada Então eu queria parabenizar a equipe especialmente as exposições feitas aqui pelas professoras Lígia Munique Sandra Thais e pela doutoranda Clarinha e nós vamos logo abrir a discussão porque a gente ainda dispõe de praticamente 45 minutos o grupo planejou bem o uso do tempo para poder haver essa troca de ideias de proposições e um diálogo enfim científico Beatriz vai me ajudar um pouquinho aqui para poder fazer circular o microfone e também se for o caso de se eu não anotar direito quem está pedindo a palavra ela vai também me ajudar ok então estão abertas as inscrições para os comentários perguntas esclarecimentos elogios etc críticas também professor Marcelo bom fico super feliz em ver a apresentação de vocês em mais um capítulo mais um momento dessa trajetória de programas de estudos que Ligia vem capitaneando mas também abrindo espaço para essa perspectiva de análise dentro do instituto e particularmente no observatório e antes de mais nada agradecer a terem aceito o convite para fazer a apresentação e é sobre isso que eu vinha falando que eu queria ouvir inicialmente do grupo como um todo mas também de Ligia e Jair Nilsson se quiser afinal de contas já tem um certo acúmulo de pesquisas de reflexões dissertações teses apresentações nessa linha de investigação e num diálogo intenso com esse referencial com Patrícia Pinel com pessoas que também tem um acúmulo importante nesse sentido então gostaria de ouvir mesmo que fosse de maneira breve uma certa reflexão sobre como é que tem sido a utilização desse referencial o que que tem despertado de novo de interesse aquilo que essa perspectiva acrescenta ou até mesmo desafia outras perspectivas que o próprio instituto ou o campo de análise em políticas de saúde vinha realizando o próprio Monique liderou uma revisão bastante interessante que levantou as diferentes perspectivas então queria ouvir um pouquinho em torno disso e como isso vem também acontecendo ao interior do observatório e aí obviamente são muitas apresentações e cada qual teria alguma coisinha a falar mas queria elogiar de fato todas as apresentações e só levantar então uma questão a Monique que bom só uma observação antes é impressionante eu fico muito impressionado com a coragem de vocês em se lançar em projetos de tamanho fôlego e também queria parabenizar toda essa construção que tem sido que tem conseguido articular várias pessoas não só dentro do instituto mas em outras instituições para levar isso à frente mesmo apesar dos pesares de todas as adversidades que estão aí nesse caminho e aí um pouco pensando nisso que eu estava olhando um momento ainda preliminar de construção do objeto do projeto direto ao ponto a OPAS como você disse tem uma participação histórica super importante no contexto latino-americano e particularmente no Brasil e bastante ampliada e eu que não conheço muito bem essa história tem a notícia que uma das vertentes um dos braços bastante estendidos importantes disso tudo diz respeito à formação dos profissionais de saúde que tem implicações importantes para as questões que você levanta mas esse é só um dos braços tem vários outros alguns que você coloca aí na sua apresentação aí pensando nessa questão do fôlego da amplitude disso tudo se propondo a não só analisar OPAS mas Banco Mundial com questões tão amplas como é que você está imaginando navegar nesse oceano de processos históricos e de eventos enfim fatos que seriam relevantes obrigado professor Marcelo professor Sebastião aí já é pertinho obrigado muito obrigado queria em primeiro lugar parabenizar as apresentações foram muito sucintas muito claras e conseguiram fazer no tempo eu acho que isso foi importantíssimo o que eu queria falar é talvez de um ator que não aparece no estudo de vocês na minha visão teve um papel importante que foram as fundações internacionais eu quer dizer o começo do Instituto de Saúde Coletiva até antes da organização do Instituto de Saúde Coletiva era o departamento ainda de Medicina Preventiva e Social e como tinham outros departamentos também no âmbito do ensino da educação e saúde essas fundações tiveram um papel muito importante na organização do pensamento para o bem ou para o mal eu não sei alguns aproveitaram o bem outros talvez não mas de certo modo tiveram uma influência grande principalmente a Fundação Kellogg desde o início Fundação Rockefeller Fundação Ford talvez um pouco mais mas em outros em outros âmbitos que não aqui na Universidade da Bahia mas o que eu acho interessante é que esse esse papel que teve essas fundações inclusive em algumas universidades aqui na Bahia foi claro isso é de certo modo deu até na época da digamos da repressão o que a gente esperava que houvesse digamos uma destruição total dessas iniciativas desses experimentos desse campo de certo modo de certo modo no meu entender houve até uma certa digamos uma respeitabilidade do produto de como se estava fazendo esse processo mais do ponto de vista científico de preparação de pessoal de um conhecimento da realidade de saúde e da organização do serviço de saúde eu creio que isso é importante porque a organização pan-americana de saúde que vocês falaram tinha um estreito relacionamento com a fundação Kellogg e com a fundação Rockefeller e a Ford também é interessante que a Ford não foi aqui na Bahia não teve esse peso como em outros lugares teve eu acho que ficou muito ligado a um processo muito grande em relação à questão populacional e eu acho que isso não houve uma grande aderência a essas propostas mas a minha sugestão é que talvez valesse a pena já tem muita coisa para vocês fazerem mas eu acho que não deixem de fora não porque eu acho que é muito importante para um entendimento mais amplo do que foi esse processo que nós vivemos e o que é que nós somos hoje é um reflexo do que nós passamos do nosso passado histórico obrigado obrigado Sebastião excelente lembrança não tem ninguém inscrito tem ali uma colega ele está o diálogo seu nome por favor oi bom dia meu nome é Mariana eu sou estudante de economia e eu atualmente estou buscando me aventurando na elaboração de um trabalho de conclusão de curso na área de economia da saúde eu queria fazer uma pergunta a respeito do decreto que Bolsonaro assinou ontem o decreto número 9.759 estabelecendo na verdade ele extingue e estabelece diretrizes regras e limitações para colegiados da administração pública federal inclusive conselhos comitês comissões neste bolo entra óbvio o conselho nacional de saúde e de que forma vocês pensam assim a curto médio prazo os impactos que a gente pode observar em relação ao SUS e esse decreto eu não vi nenhuma repercussão na mídia eu soube através dele num grupo de direito médico os professores enfim e outra outra pergunta é o meu trabalho é a respeito das policlínicas eu queria saber de que forma eu posso pensar a CIT é uma pergunta direcionada à doutoranda de que forma eu posso pensar a CIT e as policlínicas obrigada obrigado você Mariana então vamos passar um pouco para a mesa porque são perguntas complexas e tal a mesa pode responder ao tempo que vocês também vão pensando para uma outra rodada ok a senhora Lígia pode distribuir aí as tarefas eu vou eu vou responder algumas coisas aí depois eu passo é Marcelo é uma pergunta Marcelo de qualquer forma obrigado nós íamos a fazer essa apresentação no diretório bem mais enxutinha né então você com dois dias não deu oportunidade de fazer uma discussão maior eu acho que essa linha de pesquisa tem tem nos surpreendido com uma série de achados relevantes sobre temáticas assim inesperadas que isso que se espera da pesquisa é a famosa amnésia da gênese que foi a tese de Jamassi que trouxe com mais clareza né desde descobrir que o PATH não era uma política de promoção da saúde sim lá de Jamassi para o Ministério da Saúde não encontrar nada sobre o PATH porque estava tudo na economia voltar para inclusive sair um pouco de Bourdieu voltar para Marx um pouco para explorar determinações até digamos juntando com a excelente sugestão de Sebastião a minha surpresa na minha primeira entrevista aqui com Jair Nilsson dele sugeriu entrevistar Roberto Santos o que que Roberto Santos tem a ver com a medicina preventiva e fui lá e foi aí que foi o fio da meada das fundações que ele foi contar aquela história do representante da Kellogg que deu uma bolsa para ele e aí eu fui vendo que todo mundo tinha uma bolsa da Kellogg e o mestrado aqui tinha financiamento da Kellogg pensei como a Rockefeller era uma fundação importante pensei lá nos arquivos da Rockefeller estudar as bolsas para a saúde coletiva passei um dia inteiro só com o mestrado de saúde comunitária a correspondência lá entre o reitor aqui mascarenha quer dizer é um mundo eu acho que a sugestão de Sebastião é importantíssima e aí tem lugar para mestrandos doutorandos que queiram fazer tese já tem uma questão aí junto com Monique articulado com o projeto de Monique importantíssima a sugestão então eu acho que é uma linha que tem trazido tem ajudado a gente a compreender as políticas então tem trazido explicações isso eu acho importante né é Mariana eu vou deixar para Jair Nilsson comentar mais a conjuntura né quer dizer mas eu acho que o esse revogarço de Bolsonaro ele está querendo desmontar o Estado é quer dizer um governo que não tem propostas e está desmontando desmontando e fazendo quer dizer também nesses nesses decretos aparece também a questão da política de saúde mental que que acaba não tem nenhuma referência a redução de danos e é todo o espaço para as entidades é para essas casas privadas de 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 cuidado a quer dizer o setor privado né para dar lucro para o setor privado então é um desmonte do SUS eu acho que aí é uma conjuntura futura nós estamos recebendo o projeto termina em 2018 a gente tem que ter um certo distanciamento para investigar um fato histórico agora nós temos o observatório que vai continuar monitorando as políticas e né mas aí eu passo essa bola depois para Jair Nilsson tem uma pergunta a Monique depois é bom também agradecer as intervenções é a Marcelo professor Sebastião comentando já professor Sebastião achei super importante é é uma das linhas que certamente vai aparecer já tem aparecido a professora Lígia comenta no livro dela o surgimento da saúde coletiva no financiamento na criação dos mestrados o caso do nosso as universidades americanas levam o nome desses grandes desses grandes donos de empresa enfim é um papel fundamental também e uma relação um papel importante na formação das universidades e essa relação com a OPAS eu comecei a observar também ela faz ela ganha financiamento também dessas instituições então eu já estou interessada nesse tema aberta e a linha para construir mas certamente é uma questão relevante então agradecer e a Marcelo também pela sua questão seguramente o que eu apresentei foi um exploratório inicial de uma das organizações que vai ser a Organização Pan-Americana de Saúde ela própria pode ser vista como um espaço então tem várias questões ainda para recortar e para definir havíamos pensado em trabalhar com um dos termos de cooperação que seria até o mais médicos pela questão da conjuntura mais recente mas retornamos à primeira conjuntura então o trabalho agora tem sido identificar que fatos foram importantes em cada conjuntura que relação guarda com esses organismos e quem foram os principais agentes envolvidos então assim certamente esse espaço de consultores da Organização Pan-Americana nas várias políticas é uma forma que eu tenho de tentar recortar uma primeira dimensão do objeto mas por exemplo voltando à área da saúde da infância um conjunto de políticas sofre dessa enfim dessa conformação considerando as alpas por exemplo então assim eu estou num momento de recortar a gente está pensando por conjunturas e certamente será importante identificar que termos de cooperação quais são as grandes cooperações técnicas em cada uma delas talvez selecionar essas essas cooperações em especial para poder mergulhar o estudo para dar concretude ao estudo senão de fato fica muito amplo bom Mariana em relação as policlínicas e a CIT eu ainda estou no exploratório então não peguei um aspecto das policlínicas para ver se é uma questão se aparece na CIT ou se está no âmbito da CIB na CIB aqui da Bahia porque eu não sei se é realmente eu não sei se as policlínicas virou algo de um aspecto eu não sei se o Jarnius pode também dizer se virou algo mais nacional ou se é algo mais localizado na Bahia eu sei que as políticas das policlínicas ou talvez até Marcos que está lá no estado eu sei que é algo daqui da Bahia essas policlínicas que estão sendo implantadas não sei se foi no âmbito da CIB que é o Conselho Intergestop e Partite aqui do estado da Bahia ou se chegou a vir como pauta lá para a CIT eu ainda não cheguei na análise de analisar as pautas de todas as reuniões da CIT para ver as questões polêmicas e se isso aparece como uma questão polêmica então especificamente essa relação não sei ainda te dar uma informação mais precisa mas se você quiser aprofundar um pouquinho mais não sei se o Jarnius pode falar ou até o próprio Marcos conversar com você posteriormente muito bem eu acho que é Marcos? sim ele vai poder ajudar porque eu não não tenho investigado a questão das policlínicas também Mariana eu não estudei ainda não refleti sobre o decreto que você mencionou eu só queria comentar dois aspectos primeiro que do ponto não sou advogado mas do ponto de vista das hierarquias dos dispositivos um decreto não pode se sobrepor a uma lei no caso dos conselhos de saúde no Brasil existe uma lei específica 8142 de 1990 então pelo menos na orientação geral do que cabe em um conselho está lá na lei então ele pode até através de um decreto recompor o conselho modificar representações mas pelo menos em termos de finalidades e a composição geral 50% de usuários 25% de gestores e 25% de trabalhadores isso está em lei a menos que essa lei seja substituída por uma outra a segunda observação é em relação a CIT eu não vou discutir com vocês a origem da CIT mas eu acho um pouquinho meio ambígua ou para não dizer problemática essa a incursão desse espaço de gestores como uma forma quase que de neutralizar a ideia de conselhos eu não vou entrar nesse mérito mas eu queria só destacar que uma vez que isso foi se efetivando a partir de resoluções houve esse esforço mencionado do deputado Quinalha para poder transformar em projeto de lei mas em 2012 pela lei complementar 141 que regulamentou a emenda constitucional 29 já incorpora a CIT dentro da estrutura legal então também a CIT pelo menos a partir de 2012 já se encontra legitimada enquanto lei mais uma vez aquela ideia de que o decreto não pode se sobrepor à lei e finalmente dizer para vocês de que isso tudo não está acontecendo somente agora de 2019 já houve tentativas anteriores por exemplo no governo Dilma uma proposta aparentemente até inocente de que em vários espaços da burocracia se criassem instâncias de participação social de deliberação que não tinha nenhuma novidade por exemplo em relação à lei 8142 foi bombardeada pela grande mídia e pelo congresso nacional especialmente pela pelo pela pelo parlamento no que diz respeito à câmara sob a liderança do PMDB especialmente de um senhor chamado Eduardo Cunha então o decreto da presidente foi praticamente destruído e não se avançou nisso então o que eu quero dizer é que as forças políticas que são contrárias a um projeto mais democrático mais intensivamente participativo já vem se engendrando nos últimos anos e eu poderia pelo menos se Camila me permitir lançar de 2013 para cá ok então agora a gente eu acho que é uma boa oportunidade e agora a gente está mais atento a essa notícia que você nos traz e examinar isso de uma maneira mais cuidadosa ok um minutinho só vai passar o microfone para você ninguém tinha pedido inscrição antes mas já começa com você ótimo agora use o microfone mais pertinho da boca para poder a gente ouvir legal a sua existência na verdade ele não faz a extinção porque eu acredito que isso seria o cúmulo do absurdo ele ir por um decreto extinguir os conselhos mas assim para que os conselhos justifiquem a sua existência eu recebi essa mensagem também no grupo mas com com essa conotação Marcos que foi o autor citado esse não quer complementar Oi bom dia eu sou Marcos eu estou como aluno do mestrado no meu primeiro semestre e por coincidência eu trabalho lá na secretaria de saúde e assim em relação aos consórcios das policlínicas existe uma legislação já estadual e eles o consórcio ele é tratado a nível de casa civil junto com os prefeitos e o governador então tem a escolha da região de saúde depois desse consórcio firmado aí eu posso passar para você para ter conhecimento da legislação eles são apresentados na CIB mas eles não chegam a ir para a CIT porque fica a cargo do estado fazer o acompanhamento esse consorciamento já tem uma perspectiva de várias policlínicas até o final do ano já foram implantadas algumas mas é só a âmbito do estado ele não precisa ir para a CIT para poder ter deliberação e aprovação Obrigado Marcos tem mais alguém inscrito? Bom dia a todos eu me chamo Camila parabenizar o grupo pelas exposições a gente fica aqui desejando ouvir mais de vocês eu fiquei aqui refletindo sobre um aspecto da judicialização quando a gente analisa a concepção de saúde as influências dos organismos internacionais na concepção da saúde enquanto direito enquanto um sistema universal e hoje a gente percebe que a judicialização ela tem exercido um forte papel na regulação dos fluxos ao acesso ao serviço de saúde isso de modo geral ele interfere bastante na forma de organização do sistema então eu acho que a judicialização o ministério público defensoria pública tem tentado caminhar na concepção dessas contradições do próprio sistema mas ainda judicializa muito o executivo e impõe um fluxo diferente do que está organizado muito na tutela da proteção individual do direito à saúde e menos na tutela de proteção de rede de acesso de fluxo então eu acho que existe um espaço muito decisivo hoje no sistema único que é exercido pela justiça que acaba impondo qual é o fluxo que vamos seguir então eu queria saber se está posto isso em algum momento ou se isso é uma outra área ok Camila obrigado Munira eu queria perguntar acerca dos espaços a escolha dos espaços na verdade porque fica muito bem claro a escolha de cada espaço de vocês mas alguns outros espaços que por exemplo eu considero um pouco importante colocar por exemplo como o SEBS a Brasco o Conselho Nacional de Saúde eu não sei se toca um pouco no que vocês vão estudar mas ou isso está dado assim como é é um espaço que já tem seu papel é muito claro não precisaria colocar num estudo como esse eu queria saber mais ou menos assim ok Munira tem mais alguém inscrito ou inscrita isso Rogério bom dia me chamo Rogério sou aluno da casa também do doutorado apesar de não ser dessa área de políticas eu me interesso muito pela temática e concordando com o professor tem outros atores claro que não é da alçada e foge ao alcance dos braços de uma pesquisa já complexa como essa mas pensando numa democracia fraca muito superficial que é brasileira e aí a gente leva o raciocínio para a autonomia das instituições o poder e a fraqueza delas com relação aos lobens e etc se a gente não deveria estar pensando também aprofundando estudos que tragam o ator popular para a gente afastar de tentar pelo menos compreender o tamanho de missão e a necessidade de afastar o fantasma da classe ausente pensando nessa democracia fraca e na importância e aí trazendo a questão da colega Mariana do contexto contemporâneo sabe deste momento de agora para a construção dos possíveis futuros se a gente pensar nesse sentido obrigada Rogério tem mais alguém inscrito então vou passar de novo para a mesa e se houver um tempinho a gente faz a última rodada é evidentemente com mais coisas começando por Camila né a judicialização se a gente for pensar realmente tem muito tudo está relacionado então digamos a judicialização seguramente é uma questão importante do ponto de vista das políticas de saúde da organização do SUS mas aí a gente já está começando a chegar nas fronteiras porque a nossa pergunta é se existe se nós podemos chamar o que é o senso comum do sistema de saúde o que é que compõe essa totalidade que o senso comum do outro chama de sistema de saúde quem é que joga o jogo da saúde quem tem autoridade para falar sobre as questões de saúde tanto que você vê nos conflitos com o judiciário da judicialização todo o pessoal da saúde diz que os juízes julgam sem saber aprovam medicamento que ainda não está testado então tem os termos os taques que propõe só digamos aprovar tecnologias testadas então tem todo enfrentamento entre o campo jurídico querendo assegurar o direito do indivíduo de ter aquele digamos uma assistência médica e o campo da saúde questionando a especificidade se aquela medicação que foi autorizada então talvez essa seja uma questão na fronteira evidentemente mas é uma questão de pesquisa aí aberta quer dizer surgem problemáticas mas não é digamos não seria especificidade do seguramente no projeto Thais ela podia comentar ou de Sandra dos planos tem um componente que ela vai ter que dialogar ela depois pode falar Munira Munira a gente tentou pensar nos espaços o conselho está dentro é porque é o Pordoc de Chile claro o Conselho Nacional de Saúde é um espaço por excelência porque aí é onde estão todos esses é pelo menos de lutas simbólicas se ele não tem um poder efetivo que era para ter para ser deliberativo mas historicamente foi perdendo e até mas ele é um espaço de disputa simbólica assim como as conferências mas aí não se tem fôlego para o conselho está dentro mas foram digamos nessa linha quais são esses espaços onde as políticas de saúde se constroem efetivamente então as concepções do SUS foram definidas aonde no legislativo nesses espaços que foram espaços historicamente de participação popular já indo aí para Rogério mas o que a gente quer estudar é o espaço do ponto de vista do movimento da reforma sanitária é claro que é fundamental buscar incorporar a população na definição das políticas mas o que nós estamos investigando são digamos o conceito de campo de espaço de burdia se você for estudar o campo científico não faz sentido você estudar a população usuário que vai ser beneficiário da ciência produzida é um campo que tem autonomia relativa e quem participam são os produtores a mesma coisa o campo médico é um campo especializado ainda que você reconheça os saberes da medicina popular alternativa mas foram esses campos quer se entender a lógica de um campo especializado pode ter aí um objeto da interface como é que esses campos especializados atuam na interface com os movimentos populares no Conselho Nacional de Saúde isso vai ser quer dizer quem estudar Shirley que está estudando o Conselho Nacional de Saúde ela vai digamos tem lá o representante de organizações populares em que medida esses setores populares estão representados ou não por esses representantes no Conselho Nacional de Saúde aí já é outra questão da representatividade mas ele vai aparecer no estudo do Conselho Nacional de Saúde SEBS e Abrasco são associações específicas eles estavam dentro do estudo do campo da saúde coletiva mas de um campo da saúde em geral quer dizer eles têm importância para a saúde coletiva mas para um campo essa questão que a gente está para o sistema de saúde essa construção que nós estamos tentando pensando claro nas questões da saúde coletiva sim são espaços importantes mas também são espaços especializados não tem digamos que eu me lembre o SEBS sempre teve uma maior aproximação com os movimentos populares mas sempre foi historicamente de uma vanguarda de intelectuais de saúde talvez mais recentemente tenha se transformado que eu não acompanhei mais os anos recentes mas também bom podia passar para a Sandra sobre essa questão da gente bom antes até de responder a Camila só para voltar um pouco a questão que o Marcelo tinha colocado mais próximo não pode ser aqui acho que agora ficou bom é porque eu baixei a cabeça então assim voltando um pouco a questão que o Marcelo trouxe da dimensão dos estudos eu acho que primeira coisa Marcelo assim eu acho que todos nós temos um grande agradecimento a fazer a professora Lígia pela generosidade não só pela capacidade dela de pesquisa da exímia pesquisadora que ela é como da generosidade porque assim a gente tem acho que os projetos todos subprojetos são grandes projetos então a gente está formando acho que uma grande equipe de pesquisa somos todos egressos dos cursos aqui de pós-graduação do doutorado mestrado enfim então eu acho que tem também um papel muito importante de Lígia nessa na gente poder constituir esse tipo de pesquisa um segundo ponto que acho que o Monique já trouxe é a questão que a gente termina fazendo as vezes projetos muito grandes depois a gente vai recortando vai ajustando melhor a gente já está um pouco mais com a experiência acho que todo mundo já está conseguindo melhor definir como fazer e a gente brinco as vezes que eu faço assim as vezes eu mando o projeto TCC dos meus alunos os professores fazem assim o aluno não vai dar conta mas a gente já sabe o limite os limites que a gente tem as facilidades as dificuldades os caminhos então a gente termina conseguindo construir as vezes coisas maiores do que daquilo que a gente pensava pela experiência já nesses percursos do como fazer então acho que isso tem sido fundamental voltando a questão de Camila da judicialização e também aí falando um pouco talvez do aspecto que Rogério traz da população porque assim quando eu vou pensar o espaço da saúde suplementar tem o poder judiciário tem uma influência importante no campo e os consumidores estão ali envolvidos a população de alguma forma está envolvida a gente vai ouvir IDEC e PROCON nesse sentido está previsto como entrevista lógico que vão ser algum um dois representantes desse lugar vocês virem o projeto tem muitas muitos espaços e muitos agentes a serem entrevistados então a gente precisa ter um limite se eu não tenho limite se eu tento fazer um estudo mais abrangente pegando todo o espaço eu tenho que limitar às vezes o número de entrevistados é um estudo qualitativo não é um estudo quantitativo então a gente vai ter a amostra na verdade ela é intencional e ela é também a própria coleta vai fazer com que a gente vá delimitando para onde a gente vai onde a gente para se a gente continua especificamente com relação a judicialização na época que eu estava elaborando o projeto eu pensei em convidar um professor amigo meu da UNEB que é da área de direito de direito do consumidor para ver se ele podia fazer um projeto um subprojeto mais específico nessa área ele terminou não entrando no projeto porque não teve tempo hábil de a gente conversar mas a ideia é aprofundar agora que ele vai começar de fato é aprofundar essa conversa ele diz que tinha interesse é uma área que ele trabalha então provavelmente vai ter um eixo não conduzido por mim mas por alguém da área provavelmente para estar analisando essas questões e a população entra de alguma forma através dos seus representantes no caso específico da saúde suplementar com o PROCON e o IDEC vão estar sendo representados e o poder judiciário não deixa também de ser um representante importante da população só para dar uma notícia mas acho que de fato não dá para a gente dar conta de tudo são limites que a gente sempre vai ter porque são projetos que na sua origem já são bastante extensos que a gente tenta dar conta de muita coisa mas que a gente não vai poder abraçar o mundo em um projeto de pesquisa Thaís Thaís eu vou fazer só uma interrupção porque não vai estar para a gente ter uma última rodada então também vocês já podem aproveitar e passando a mensagem final para a equipe bom então queria agradecer ao convite queria endossar as palavras de Sandra falando do agradecimento e do amor porque são relações de afeto que a gente desenvolve ao longo de todos esses anos nos programas de pós-graduação e estar aqui hoje compor esse projeto é um incentivo de Lígia no processo em que eu estava acabado de ter um bebê então se não fosse Lígia não teria submetido o projeto e não teria conformado esse subprojeto que compõe hoje sobre especificamente a questão de Camila a gente tem interesse Camila em estudar essas interseções entre poder legislativo e judiciário a gente tem uma equipe grande que está compondo cada um dos subprojetos no meu caso eu tenho pesquisadores aqui do instituto e da Uneb alguns que também são daqui do instituto também participam para tentar avançar nessas questões que ainda é um estudo exploratório mas que a gente também está tentando avançar nessas questões então queria agradecer mais uma vez um breve comentário eu acho que já apareceu que a dimensão da população ela vai aparecer no eixo que está estudando o conselho nacional mas só lembrando assim pegando essa primeira revisão que foi feita em relação às concepções de sistema muitos autores vão referir a população como parte desse sistema se formos pensar NHS Brasil SUS que é o trabalho de Thaís se temos um NHS nos moldes que ele se apresenta tem a ver com a sua população então acho que sim é um objeto de interesse e certamente vai aparecer muito mais nesse componente de Shirley então só respondendo é algo também que a gente vai estar atento porque também é a marca fundamental do sistema único não dá para desconsiderar e são palavras finais também agradecer pelas intervenções pela oportunidade de apresentar um projeto ainda inicial e seguramente endossar as palavras de Thaís de Sandra da alegria que é participar desse projeto grande de pesquisa agradecer por essa oportunidade de recuperar essa possibilidade de explorar a perspectiva da análise socio-histórica e enfim é isso obrigada muito bem eu vou passar daqui a pouquinho uma palavra final para a professora Lígia mas eu queria comentar dois aspectos primeiro que eu acho que pelo menos daquelas pessoas que se manifestaram um grande consenso da relevância desse novo passo adiante no estudo das políticas de saúde dentro desse grupo do Instituto de Saúde Coletiva com seus parceiros em outras universidades do estado e do país e portanto parabéns a essa iniciativa da professora Lígia secundada por toda a equipe o segundo aspecto talvez para os não iniciados ou as não iniciadas essa expressão acionada pelo Rogério do fantasma da classe ausente é uma alegoria criada pelo Sérgio Aroca quando nos seus embates com as forças da época questionavam o fato de a classe trabalhadora no Brasil não ter segurado a proposta da reforma sanitária e do SUS então essa é uma questão que provavelmente quem vai estudar a comparação com o Reino Unido além do orgulho que tem o cidadão inglês com o seu serviço nacional de saúde tem o fato de a classe trabalhadora organizada diante da catástrofe que foi o nazismo e o fascismo da segunda guerra permitiu que logo no pós-guerra no país que foi a mãe do capitalismo mundial se conseguisse criar o National Health Service então esta classe trabalhadora aqui nos países europeus teve um protagonismo muito intenso para a criação dos sistemas de saúde universais o mesmo não se observou pelo menos no mesmo tom aqui no Brasil o que não significa que os segmentos populares os estudantes os trabalhadores de saúde os profissionais etc não tivessem uma participação significativa na construção do próprio do próprio SUS esse é um é um tema que continua nos estimulando a acompanhar a problematizar etc recentemente saiu uma uma tese que foi transformada em um capítulo de livro publicado no ano passado exatamente questionando por que que não houve essa articulação mais potente entre a classe trabalhadora os sindicatos as centrais sindicais e a própria reforma sanitária que está no livro coordenado pela professora Sônia Fleury então esse é um é um enigma vamos dizer assim que a gente precisa de alguma forma esclarecer porque que no Brasil as coisas se passaram dessa forma há uma década atrás eu fiz uma pergunta que virou uma pesquisa e depois um livro né por que que a reforma sanitária brasileira não foi uma não foi uma promessa não cumprida né hoje eu talvez faça uma pergunta um pouquinho diferente porque apesar de tudo a reforma sanitária brasileira conseguiu fazer o que fez porque tinha tudo para não dar certo né quem acompanhar e quem acompanha o observatório vai estar diante de um artigo que vamos divulgar o mais rápido possível aí sobre o totalitarismo e a contribuição da Ana Arendt para poder entender isso e nesse texto comentado por um autor brasileiro ele dá muita ênfase a dois aspectos os ativistas e os indiferentes então eu convido vocês a lerem esse texto e quem sabe depois visitar a própria Arendt para poder a gente entender esse mal que está nos afligindo ok professora Lígia palavras finais bom eu vou fazer dois comentários para finalizar o primeiro é digamos que é um projeto desse que eu mesmo me pergunto poxa porque nesse momento da minha carreira já aposentada eu vou me colocar fazer um projeto dessa magnitude mas o problema de nós estarmos imersos no Instituto de Saúde Coletiva e aí tem alguns responsáveis aqui um deles foi Jair Nilson não tem a professora Guadalupe que não está aqui porque virou avó que foi a primeira responsável ela entrou num projeto chamado RIT Health System Transition que era uma análise comparada de sistemas de saúde Brasil Portugal e me convidou e ao professor Jair Nilson para nós participarmos aí nesse desdobramento Jair Nilson me provocou a eu transformar um capítulo que havíamos escrevendo em em projeto de pesquisa para o desdobramento da minha bolsa do CNPq então foi aí que eu comecei a pensar puxa mas eu não vou fazer um estudo sobre sistema de saúde então vamos repensar o sistema a partir do conceito de campo mas não vou fazer sozinha esse projeto aí também eu convidei as meninas e o menino desculpe achando que eles não iam topar mas aí toparam se animaram e estou eu de novo começando um projeto quando eu pois é então a culpa também é dessa casa do Instituto de Saúde Coletiva que a gente mergulha aqui e não consegue sair de um projeto em outro sim para o segundo comentário é que nesse momento de muito retrocesso de sistemas onde querem queimar livros como já foi feito fazer pesquisa é uma forma de resistência importante e muitas vezes pode não parecer que é a mais revolucionária nem a mais pode ser que a gente não não examinar a participação popular nesse momento pode não ser a coisa mais revolucionária eu acho que mobilizar a população é revolucionário mas entender como é que esse poder está funcionando que as políticas de saúde estão sendo forjadas é uma forma de resistência porque importante porque nós estamos entrando num momento de ameaças obscurantistas em relação ao saber a ciência então todos estão convidados a participar quem se interessar é um projeto iniciando está aberto sempre e sejam todos bem vindos e obrigado Marcelo pelo convite obrigado obrigado Obrigado.